Se você caiu nesse vídeo, é porque pretende aprender como o Blender 3D funciona. Nessa aula gratuita, te darei várias dicas práticas sem enrolação para você começar agora mesmo. Então, vem comigo! Bom, então aqui para começarmos, falando da interface, na parte superior nós encontramos esses menus. São menus padrões mesmo, como qualquer outro software, por exemplo, aqui o File. Nós encontramos aqui opções para criarmos novos arquivos, abrir, abrir recentes, entre outras opções. Bacana! O menu importante, eu gostaria que vocês dessem uma atenção, seria o Help. Aqui nós encontramos tutoriais, suporte, entre outras opções. Bacana! O manual do Blender é muito importante para você que está começando. Lá tem todas as informações, de fato, sobre o que cada ferramenta e painel faz dentro do Blender. Mais ao lado, nós encontramos as Workspaces. Cada linha dessa é responsável por uma etapa na composição do seu projeto. Por padrão, quando nós abrimos o Blender, nós nos deparamos com a Layout. No caso, ela é composta pelo Object Mode, com uma Viewport presente. Nós podemos mudar isso nesse botão chamado Editor Type. Aqui, se você deixar o mouse parado em cima, perceba que está aparecendo ali 3D Viewport. Então, se você clicar com o esquerdo do mouse, você vai poder mudar o tipo de editor. É dividido por quatro categorias. A General, Animation, Scripting e Data. Por exemplo, se nós colocássemos aqui Shader Editor, nós mudamos de Viewport para o Shader Editor. Vou voltar aqui para o 3D Viewport. O botão Editor Type, que eu mencionei agora para vocês, se encontra em todas as áreas do Blender. Por exemplo, esse espaço aqui no canto superior direito é chamado de Outliner. Aqui nós encontramos os objetos da cena, que no caso, a cena padrão que é composta por uma câmera, um cubo e uma lâmpada. Aqui no Outliner, nós podemos ocultar e exibir os objetos. Nesse botão de ícone de olho, por exemplo, vamos supor que você queira ocultar o seu cubo. Basta clicar aqui no botãozinho de ícone de olho. Para ocultar um objeto através do atalho, você precisa selecioná-lo e apertar a tecla H. Para reexibi-lo, comando Alt H. Também vale para os demais elementos da cena. Para renomear um objeto aqui no Outliner, basta darmos dois cliques. Por exemplo, cubo padrão. Você consegue renomear os objetos dessa forma. Vou dar um Ctrl Z. E aqui no cantinho, nós encontramos o Editor Type. Por exemplo, se nós clicássemos aqui e escolhêssemos o 3D Viewport, olha só. Então, nós teremos uma Viewport presente aqui nessa área. Vou voltar aqui, então, para a Outliner. Para nós redimensionarmos uma área dentro do Blender, basta deixarmos o cursor na extremidade dela até que ele se torne esse ícone de seta dupla. Se você deixar o clique esquerdo do mouse pressionado e mover para o lado, você consegue ajustar o tamanho da área em questão. Coloca para essa parte também. Na parte inferior também. Bacana? Mais abaixo, nós encontramos o Properties. Aqui com várias abas. Cada abinha dessa é responsável por uma área de edição. Por exemplo, aqui referente ao Render. Aqui referente ao Output e etc. Bacana? Se você quiser criar uma nova área na interface do Blender, basta você deixar o cursor na extremidade da área em questão. Por exemplo, aqui eu vou fazer um exemplo com a Viewport. Deixarei o cursor aqui na extremidade. Perceba que agora o nosso cursor se tornou uma cruz. Se você deixar o clique esquerdo do mouse pressionado e levar para o lado, você criará uma nova área. Por padrão, vem a 3D Viewport, mas é claro que você pode acessar o botão Editor Type e escolher outra área. Por exemplo, eu vou escolher aqui a UV Editor. Então, você consegue. Para sumir com uma área já existente, basta você deixar o cursor na extremidade, mais uma vez, até que ele se torne esse elemento de cruz. Deixa o clique esquerdo do mouse pressionado e arraste para cima da área que você queira excluir. Solte. Dessa forma, nós teremos uma área. Ainda falando das Workspaces, na parte superior, como eu havia mencionado para vocês, nós encontramos a Layout, a Modeling, Sculpting, UV Editing, responsável aqui pelo mapeamento dos objetos, Texture Paint, Shading, Animation, Rendering, Compositing, Geometry Nodes e Scripting. Cada área dessa é responsável, então, por uma etapa na composição de seus projetos. Eu vou deixar aqui, a princípio, na Workspace Layout mesmo. Aqui na parte inferior da interface, nós encontramos a Timeline, responsável por criar animações no Blender, e mais abaixo, nós encontramos a Status Bar, que seria a barra de status. Tudo que você faz aqui na interface, também aparece, de alguma forma, acaba auxiliando. Bacana? Aqui na parte superior da interface, nós encontramos esse elemento. Através dele, nós conseguimos orbitar. Vou deixar o clique esquerdo do mouse pressionado aqui dentro, e mover o mouse. Nós conseguimos realizar o comando de transformação Orbit. mais o atalho para orbitar objetos, seria deixando o clique do scroll pressionado, mais o movimento do mouse. Você consegue orbitar os objetos dessa forma. Bacana? Mais abaixo, nós encontramos esse ícone referente ao zoom. Se você deixar o clique esquerdo do mouse pressionado aqui, e mover o mouse, você leva para frente, ou para trás. O atalho para o zoom, é girando o scroll para frente, e para trás também. Bacana? E abaixo do zoom, nós encontramos o Move to View, que seria o comando Pan. Se deixarmos o clique esquerdo do mouse pressionado, movermos o mouse, nós conseguimos fazer esse ajuste, e o atalho seria a tecla Shift pressionada, mais o clique do scroll pressionado, mais o movimento do mouse, para realizarmos, então, o Pan. Se apertarmos mais abaixo, seria para enxergarmos a vista da câmera em questão. Na cena, nós temos esse objeto, por padrão, que seria a câmera. Se nós clicarmos, então, nesse botão, nós visualizaremos a vista da câmera. Para sairmos da vista da câmera, basta deixarmos o clique do scroll pressionado, mais o movimento do mouse, nós já saímos da vista da câmera. O atalho para visualizar a vista da câmera, é a tecla 0 do teclado numérico. Se você não tem um teclado numérico aí na sua casa, não se preocupe. Você pode ativar uma opção bem interessante, que se encontra aqui no menu Edit, na seção Preferences, na abinha Input. Se você ativar a caixinha Emulate NumPath, você poderá utilizar as teclas numéricas, que se encontram acima das letras no teclado. Tem alguns notebooks que não possuem o teclado numérico, que se encontra do lado direito. Se você deixar a sua opção Emulate NumPath, você poderá utilizar as teclas que se encontram acima das letras. Então, com essa opção ativa, se eu apertar a tecla 0, perceba que nós visualizaremos a vista da câmera. Vou sair mais uma vez deixando o clique do scroll do mouse pressionado, mais o movimento do mouse. Abaixo aqui nós encontramos o botão que é responsável por alternar entre os modos ortográfico e perspectiva. O atalho para isso seria a tecla 5 do teclado numérico. Uma opção importante que eu gostaria de mencionar aqui para vocês, para nós enxergarmos uma vista em questão, por exemplo, eu quero visualizar a vista frontal do meu cubo. Como que eu faço? Basta acessarmos aqui o menu View. Na seção Viewpoint, nós encontramos aqui referente a vista superior, vista inferior, frontal, traseira, direita e esquerda. Bacana. E aqui do lado nós encontramos os atalhos. Para visualizarmos a vista superior, seria a tecla 7. E a vista inferior, ctrl, 7. Para visualizar a vista frontal, tecla 1. A vista de trás, ctrl, 1. Direita, tecla 3. Esquerda, ctrl, 3. Vamos fazer aqui. Eu vou escolher aqui, por exemplo, a vista superior. Então, vou usar agora as teclas de atalho. Tecla 1 para visualizar a vista frontal. Ctrl, 1 para nós visualizarmos a vista de trás. Tecla 3 para nós visualizarmos a vista lateral. Ctrl, 3 para visualizarmos a vista lateral esquerda. Tecla 7 do teclado numérico para visualizarmos a vista superior. Ctrl, 7 para visualizarmos a vista inferior. Bacana. Então, dessa forma, nós conseguimos navegar aqui na interface do Blender. Aqui no canto superior esquerdo da interface, nós encontramos a toolbar, que seria a barra de ferramentas, com algumas ferramentas referentes ao modo Object Mode. A primeira aqui seria a Select Box. Como o próprio nome já diz, ela cria box de seleção. Para isso, basta deixarmos o clique esquerdo do mouse pressionado, mais o movimento do mouse. Nós criamos box de seleção. Você pode selecionar todos os objetos de uma vez, ou individualmente. Nós também podemos selecionar os objetos, dando um clique esquerdo do mouse. Para anular uma seleção, basta clicarmos no espaço vazio aqui dentro da viewport. Se você quiser selecionar mais de um objeto simultaneamente, seleciona, por exemplo, aqui o cubo. Eu quero selecionar também a câmera e a lâmpada, basta deixarmos a tecla Shift pressionada, mais o clique esquerdo do mouse. E para desselecionar um objeto, basta você deixar a tecla Shift pressionada e dar dois cliques em cima dele, que você vai desselecioná-lo. Para selecionar através do atalho todos os objetos da cena, basta pressionarmos a tecla A. E para desselecionar, pressionar a tecla A duas vezes, rapidamente. Bacana, mais abaixo nós encontramos a ferramenta Cursor. Por meio dela, nós conseguimos mover esse objeto, que seria o 3D Cursor. Se eu deixar o clique esquerdo do mouse, agora pressionado mais o movimento do mouse, nós reposicionaremos ele. Ele é importante, porque se nós quisermos criar um outro objeto aqui na cena, por exemplo, se acessarmos o menu Add na seção Mesh, vou criar aqui, a princípio, um cilindro, perceba. Então, os objetos serão criados a partir do posicionamento do 3D Cursor. Vou dar um Ctrl Z. Para nós reposicionarmos o 3D Cursor para o centro do grid, o atalho seria Shift C. Bacana, dessa forma nós reposicionamos. Se você quiser mover o 3D Cursor através do atalho, vou voltar aqui para a ferramenta Select Box, basta deixarmos a tecla Shift pressionada, mais o clique direito do mouse pressionado, mais o movimento do mouse, nós conseguimos reposicionar o 3D Cursor de forma simples. Eu vou voltar com ele para o centro do grid, para isso, atalho Shift C. Bacana? Mais abaixo nós encontramos a ferramenta de transformação Move. Vou deixar ela ativa. Clicarei em cima do nosso cupo. Perceba que agora nós temos presente esse transformador. Com essas setas, se nós deixarmos o clique esquerdo pressionado, por exemplo, aqui na setinha verde, deixar o clique esquerdo pressionado, mais o movimento do mouse, nós moveremos nesse sentido. Se você quiser confirmar o comando, aqui no caso o comando de posição, basta você soltar o clique do mouse. Se você quiser cancelar um comando, que é importante também em algumas situações, nós cancelarmos o comando, basta enquanto estiver na transformação, clicar com o direito do mouse, ou apertar a tecla Esc. Dessa forma, você anula o comando de transformação. Então, aqui com a ferramenta Move, nós conseguimos mover no eixo Y, no eixo X e no eixo Z também. O atalho para nós movermos um objeto dentro do Blender seria a tecla G. Se nós apertarmos a tecla G, ele vai mover de forma livre. Se você, em seguida, apertar a tecla referente aos eixos, no caso aqui, tecla Y, você limita a transformação nesse sentido. Tecla X no eixo X, tecla Z nesse sentido também. Vou clicar com o direito do mouse. Mais abaixo, nós encontramos a ferramenta Rotate, responsável por rotacionar os objetos. Com esses arcos, você pode criar as transformações nos eixos individualmente. O arco vermelho responsável por fazer a transformação no eixo X, o arco verde no eixo Y, e o arco azul no eixo Z. Bacana, se você deixar o clique esquerdo do mouse pressionado aqui dentro dessa área, você vai rotacionar de forma livre. Bacana, vou clicar com o direito, dar um Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, para nós termos o cubo com a orientação original. Para rotacionarmos através do atalho, basta pressionarmos a tecla R. Se você apertar a tecla R uma vez, ele vai rotacionar de acordo com a vista em questão. Se você apertar a tecla referente aos eixos, no caso aqui, tecla X referente ao eixo X, tecla Y referente ao eixo Y, tecla Z referente ao eixo Z. Bacana, vou clicar com o direito para deixar o cubo na orientação original. Abaixo, nós encontramos a ferramenta Scale. Também funciona de igual modo as demais ferramentas. O eixo Z, nós podemos redimensionar. No eixo Y e no eixo X também. E se você deixar o clique aqui dentro, você vai redimensionar proporcionalmente. Bacana, vou soltar o clique, dar alguns Ctrl Z para nós voltarmos com o cubo na proporção original. E para redimensionar através do atalho, seria a tecla S. Se você apertar a tecla S uma vez, ele vai redimensionar proporcionalmente. Se você apertar as teclas referentes aos eixos, aqui no caso, tecla X, referente ao eixo X, tecla S, tecla Y, referente ao eixo Y, tecla S, tecla Z, referente ao eixo Z. Bacana, eu vou dar alguns Ctrl Zs para nós voltarmos com a forma original do nosso cubo. Abaixo, nós encontramos a ferramenta Transform. No caso, aquela seria a união das três ferramentas, Move, Rotate e Scale. Olha só, tem as setinhas para mover. Os arcos para redimensionarmos. E os quadradinhos para redimensionarmos. Os eixos específicos. Bacana, eu vou dar alguns Ctrl Zs. Mais abaixo, nós encontramos a ferramenta referente a Annotate. Você consegue criar anotações. Para apagar uma anotação criada, basta deixar a tecla Ctrl pressionada, mais o clique esquerdo do mouse pressionado, mais o movimento do mouse. Você apaga as anotações. Isso é útil para alguns casos que você queira deixar uma anotação presente. Eu tenho que alterar essa parte aqui. Você consegue utilizar a ferramenta de anotação. Abaixo, nós encontramos a ferramenta de medir, a Measure. Vou deixar ela ativa, clicando com o esquerdo do mouse. Por exemplo, se nós travarmos a visualização, por exemplo, na vista frontal, deixar aqui o clique esquerdo do mouse pressionado, nós conseguimos medir um objeto na cena. Eu quero saber quanto tem nessa ponta, nessa ponta. Então, essa é a ferramenta Measure. Vou dar alguns Ctrl Zs. Abaixo, nós encontramos a ferramenta Add Cube. Se você deixar o clique esquerdo do mouse pressionado, tem outros modos aqui dentro. A princípio, eu deixarei aqui a Add Cube. Aparece esse gridzinho aqui na interface. Se você deixar, por exemplo, aqui em cima do cubo, dar o clique esquerdo do mouse e mover, você consegue criar uma área ali com o contorno amarelo. Se você soltar o clique do mouse, você vai criar no eixo Z. Se você der mais um clique, você vai criar um objeto nesse sentido. Vamos fazer aqui nessa frente também. Deixar o clique esquerdo do mouse pressionado. Soltar o clique. Se eu quiser criar um objeto nessa proporção, clicarei mais uma vez e crio o objeto rapidamente. Aqui vimos um pouco de como o Blender 3D funciona. Caso queira se aprofundar de verdade, gostaria que conhecesse o meu treinamento completo dominando o Blender. Ele é um dos cursos mais completos de Blender do Brasil. Nele, você aprenderá de forma definitiva as principais técnicas do universo 3D rapidamente. Desde modelagem, aplicação de materiais e texturas, mapeamento V, iluminação, render, animação, rigging e muito, muito mais. O link com todas as informações sobre o curso está aí na descrição. Então clique e conheça já.